A visita hoje é aqui na Contep, empresa de contabilidade, que acaba de receber o tão cobiçado prêmio a CIRP de serviços. E eu estou ao lado do advogado, doutor Egberto Machado, que bacana a Contep ser premiada com esse prêmio tão cobiçado que tanta gente quer ganhar, né? Sabe que esse prêmio é muito cobiçado porque ele equivale a um Oscar aqui do interior, no que tange a categoria de cada um, né? A nossa categoria serviços nos distinguiu e ficamos muito honrados com isso, né? E coroou de êxito, porque nós acabamos de conquistar também, há cerca de dois anos atrás, o selo de certificação do ISO 9001. De qualidade. De qualidade, tá? Então nós estamos muito felizes com essas conquistas, né? Depois desse caminho todo que nós seguimos. Oi, Egberto, e deve ser muito difícil ganhar o prêmio de serviços. Deve ser o mais difícil, porque Rio Preto, a maioria das empresas é serviço, né? Com certeza, e principalmente no nosso segmento também, são muitas empresas, né? Mas os requisitos todos eu creio que nós preenchemos, porque o pessoal nos distinguiu e nos honrou e estamos aí para comemorar. Acredito que o ISO deve ter ajudado bastante nessa conquista, né? Com certeza, o ISO ajudou muito, porque o ISO, a primeira coisa que ele faz, ele cria sistemas funcionais dentro da sua empresa, né? E você, ao otimizar os sistemas funcionais, a empresa cresce de qualidade. O resultado fica muito, muito mais detectável, né? Acho que foi por isso, sim, com certeza. E qual que é o principal diferencial da Contep? Bem, a Contep, ela trabalha do pequeno, do micro empresário até uma sociedade anônima. Você vê, nós temos aí um parque de 15 contabilistas trabalhando, contabilistas formados, né? Nós não ficamos só no pequeno também, trabalhamos com o médio e com o grande cliente. Esse é o nosso diferencial e sermos parceiros dos clientes. Essa é a ideia principal, sermos parceiros, orientarmos e apresentarmos caminhos dentro da atividade de cada um. Bom, a Contep ganhou o prêmio de serviço, mas poderia ter ganhado o tradição, porque é quase 50 anos de mercado. Isso é uma vitória. Com certeza, são 45 anos de mercado. Não é fácil nesse segmento de serviço, cheio de caminhos intrincados, que é essa legislação toda que muda a cada minuto. É um caminho longo, viu, Manu? Mas, felizmente... Hoje a Contep tem quantos funcionários? São 50 funcionários que a Contep tem. E está aqui na Imperial faz bastante tempo, né? Quem passar na frente vê o prédio, né? Sim, estamos aqui na Imperial, na Rua Coronel Espílula, próximo da Independência. E essa sede, inclusive, é sede própria nossa. Estamos aqui para ficar, viu, Manu? Então, parabéns. Muito obrigado e obrigado também por dar essa distinção de estarmos no seu programa. Eu que agradeço. E aí 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 Obrigado.